e fala galera que falou que não se não me dá mais vídeo e galera nesse vídeo o que sabe a canaca atendendo o recado do do b fatial é um amigo também e já um terraria aqui ó eu tô pensando que eu falo que eu não faço um vídeo tá bom e eu entendi o recado durante a hora você pode escrever no canal dele é do b fatial mesmo eu vou ficar no link na descrição porque eu tenho preguiça a gente vai fazer uma série só quantos episódios até eu vou tentar fazer a série no computador é agora se vocês quiserem que eu faço o computador vai ser muito ruim a série tá só vou falar isso vai ser tipo muito ruim tipo esse aqui já é ruim mas né né no computador que eu nem tenho placa de captura vai ser enchei do celular mesmo tomei aí preguiçoso e a vida de preguiçoso né cara tá nem dita o jogo de dito e vai matar aqui e aí a gente vai tipo uma toque que a nossa bomba ela é muito bom que só atacar nossa ele vai dar para chamar aquele negócio lá e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai jogar até o que a gente mata pelo menos eu vou ver se tá bom eu vou continuar meta 5 mil likes é o que o meu primo fala né pode escrever no canal dele e não ficar na descrição que eu tenho preguiça pode escrever aí ó João pastel o que vai aparecer é o canal ele tá sorrindo e tá com a camisa vai e tá um time azul beleza e esse vídeo cara é só terraria mesmo quem não conhece terraria coisa não deixa ela vai aquela série Minecraft não vai dar certo e deu falei pronto que provavelmente e terraria também não sei se vai dar certo tá bom é médio 5 likes se começa a louco tem 16 inscritos 5 mil likes e aí e vamos jogar aqui e aí 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 se vocês quiserem baixar o terrário eu recomendo o apetite já disse eu já vi no vegetações vai lá ver e aí 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 tá eu vou ver se tem um negócio para colocar mais coisa para trocar eu esqueci de fazer eu peguei madeira com o outro marcos sim é óbvio que não e aí e aí eu gosto que sábado não dá e não tenho coisa a falar pão se pôr a beleza a vim aqui e aí a gente a gente faz você sabe que tem ele no cara ótimo lá embaixo tem ele lá aqui o que é massa por tem bastante bom a gente faz por acaso minuto ilha depois falou mina é só tudo né pode falar que eu sou doido que vocês tem razão e não vai dar para pegar né e nem com machada e se vocês quiserem como está lá terra eu vou cair nos comentários comentário fazer um vídeo aí é só escrevendo os comentários já é é que você fala e como baixar e eu acho que eu vou explorar meu o outro vou mirar tem que achar uma caverna ou aquilo lá é minério ou é pedra eu acho que é tinha hein a gente só acha que tinha literalmente é mas vocês quiserem fazer de computador eu faço sobre tá uma bosta nem vou conseguir eu vou ter que filmar grava no meu deus imagina só caraca e a nossa meta de inscritos a gente tem 16 é vamos ser usado 50 inscritos na esfera não vai ter um vídeo por dia só vai avisar mesmo e agora sexta-feira o vídeo vai sair no sábado eu vou gravar um monte de vídeo hoje para eu poder relaxar nos outros dias eu já tenho bastante coisas que vocês quiserem me dá dicas é assim nos comentários que eu não sei muita coisa não não sei se profissionalmente eu tô mais e aí eu faço tchau eu vim jogar comigo ah tô brincando lá não sei vai dar certo para eu jogar com novo fachal e recomenda mais o meu canal e eu tô recomendo tá 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 já recomendou uma vez se inscreve no canal da nossa tem 315 inscritos em 16 e isso vai demorar para matar tem uma taxa e a nossa melhor e vocês querem que eu coloco áudio de vídeo e eu vou experimentar aqui ó tá muito alto para vocês né eu vou abaixar então eu prometi não deu para escutar nada que eu falei por isso tá muito alto para vocês né e aí 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 a minha cara nem meu cara cara que não foi nada de madeira e aí é ó o demais tente olha aqui eu tenho 20 era um bar se cresceu e eu quero pegar eu quero pegar esse valor mas eu não tenho e aí a gente vai fazer aqui na costa da madeira que daí a gente tem um só tem que eu faço uma série aqui pra vocês, pra vocês saberem que eu sou bem legal eu vou postar um vídeo por semana, eu não acho que eu não vou ficar no canal porque né, olha o tanto escrito, eu tenho muito escrito, eu bogei aqui pra fazer, eu tenho Xbox 360 um, dá pra até fazer, mas o Xbox vai ficar pelo computador sofá, aqui também tem, tem hardware ou tem outros negócios, se vocês quiserem, tá, isso aqui é o que, espada de madeira, a gente começa com uma espada de Cooper né, né, tudo de Cooper, eu esqueço sempre o que eu queria fazer, tá, eu fiz aqui, ah, não sei, eu sempre esqueço, eu vou fazer nível, que eu acho que vou esquecer, caraca, é muito difícil pra mim, pulei o vídeo até quando, não sei se sabe, que eu vou demorar um ano pra achar, tá, fazer tocha, só uma, deixa eu ver, eu tenho espaço, ah deixa, deixa, nosso vídeo eu ativo aqui, se tiver muito like, e é muito escrito, tipo os quatro, que vai ser impossível, mas deixa, só ver pra não terminar a série, daí eu, talvez eu continuo, talvez ainda, só botar ver, ah, fornalha, eu vou pegar, eu vou pegar madeira aqui, madeira não, terra, vou fazer uma torneca, fornalha, é duas cheias da tozinha, deixa eu ver, putzinha que ela tá muito bocada, aqui ó, vinte, três tochas, é no, no que eu tenho no Xbox, que é, tem 60 que, é, pirada, e aí, não dá nem pra atualizar direito, não dá nem pra atualizar, ainda mais que o computador é uma bosta, então, né, pode ser que eu tenha um computador melhor, nesse dia, só que daí eu vou testar o telhado, deixa eu ver, tá, cara, que eu pego muita consciência, consciência, depois eu faço a fornalha, esquentar o ferrinho, e vou acabar o vídeo, ó, mas tinha, eu não tenho o que falar, desculpa, é vídeo de youtuber, olha, achei ouro, pego isso aqui depois, só quero, pego que eu quero acessar esse vídeo logo, vou ficar até 10 minutos, alegria, vou ficar até 10 minutos, e mais a vez não, fica até 10 minutos, alegria, é, tô dando uma respirada aqui, esquisito hoje, tô ficando quieto, esquisito também, barulho de carro chato, eu vou tentar arrumar o jeito do gravador pra baixar o som, e vou tentar mesmo, eu vou pegar aqueles coisas lá, e vou deixar o vídeo, que o vídeo deve tá longo, foi a noite, noite é 24 horas, então já tá 24 horas, não posso gostar mais de 13 minutos, sei lá, o vídeo, não sei que não é dessa, mas é bem grande, ó, vamos ver, vamos fazer ali, dá certinho, aí, pega aqui, pega o mastinho, pega o mastinho, não sei o que tem que usar lá na esquerda, ó, minha irmã foi lanchada, beleza, fechou então, vou fazer aqui ó, bastante, vou fazer bastante eu, ó, ó, zoom, ai, não deu pra fazer pouco, ferro só, ó, olha dois, vou cair aqui, pode até durar só um episódio também, igual o outro só pra terminar, preguiça, meu, beleza, até lá, falou foi esse vídeo, tchau, meu irmão, tudo bem na escala, por isso eu vou descerar, tchau.